Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dorf Romantic, ou Dorf Romantic. Vamos continuar? Não, continuar não, né? Vicar novamente. Mas eu não vou jogar agora, cara. Não esquece. Lembram que estamos lá todos os dias da Twitch? Vamos lá. Agora eu vou lembrar de fazer as missões, tá? Ué? Ué? Pensei que ele já aparecia. É bom, conforme passa o tempo, né? Então vamos lá. Água com floresta ali. E a cidade pode ser aqui em cima. Quem completou isso? É, pode ser aqui, né? Vou tentar fazer uma floresta grande aqui. Ah, interessante. Combinou bem. Vamos lá. Tem que ver quando que vai aparecer o... Quando que vai aparecer o esquema lá pra poder pegar. Acho que conforme chega perto, alguma coisa assim. Não, trilho aqui não vai rolar, não. Pode ser aqui. Ah, maneiro. Ótimo. Aqui ele completa também. Aqui ele completa também. Pode ser também. O 3zinho ele pode vir pra cá. Opa. Aqui ele não fecha, né? E também não. Pode ser aqui. Com a grande floresta aqui. Eu ia fazer ele dar a volta ali, mas tudo bem. É, eu acho que eu vou fechar esse lago aqui, sinceramente. Eu vou tentar continuar pra cá. Não. Mas se eu tentar continuar pra cá, tem o trilho. Ah, posso. Aí ele completa o trilho. Vamos ver. Até agora nada. É que eu não sei se ele libera no jogo ou ele libera pra... Libera novas estruturas já para aparecer nos demais. Aliás, só libera pra partida ou pra todos. É, aqui ficou complicado agora. Eu não posso esquecer de fazer as missões, hein? Da última vez eu esqueci e me lasquei. Aqui precisa ser exatamente 4. Ixi, ixi, ixi. Vou colocar pra cá. Completa aquele. Põe pra cá. Fecha aqui. Mais 2, mais 1. Ótimo. Ali eu vou fechar com uma outra floresta. Ali não pode. Aqui eu vou tentar continuar. Aqui também não pode. Aqui também não pode. Caramba. Ótimo. Fechou os dois. Temos 58. Até o momento não apareceu nenhum. Ixi, esse aqui a gente vai... Ih, vai demorar, viu? Vai demorar pra completar aquele ali. Ah, esse aqui... Ah, fechou. Perfeito. Perfeito. Aham. Mais junção de trilho. Aliás, mais separação de trilho. É, vou pra cá. Caramba, minha mão tá congelando. Opa, opa, opa. Ixi. Ah, aqui dá pra colocar um daquele centro, né? Onde encontra trilho, barco e tudo mais. Então, acho que aqui ainda é possível salvar. Aqui não dá, aqui não dá. Aqui dá. Aqui também. Pego pra cá. Ótimo. Ainda bem que a floresta, pelo menos, eles... Deram o direito. Então é difícil de completar. Colocar a missão da floresta... Em que você não... Vai ter que ser um final de água também. Em que você precisa ter número exato também. É sacanagem. Completou. Já abriu alguma aqui? Sério mesmo? Que... Que ele não mostra nada? Só conforme chega perto? O que é pra nós termos aqui? Coloque 500 peças no total. Ok. Possui uma extensão de água e de trilhos pelo menos 25. Tá. Aqui eles vão se ligar mais tarde. Aí, pronto. Ligou. Faz cinco que precisa ter ali. Ótimo. Isso. Olha que maravilha, hein? Já completou aquela missão. Temos 71 peças. Puts. Tem que ser exato. É isso aqui que eu queria aí, viu? Então, agora aqui é das duas uma. Eu acho melhor nós fecharmos aqui, porque eu... A única chance... É muito difícil ver uma peça que a gente precisa ali, mas... A única chance disso aqui dar certo é só com essa peça mesmo. Eu acho que tem que ser ali. E aqui. Aqui é uma boa. Nossa, outra divisão de trilho, cara. Bom, pelo menos eu posso utilizar isso aqui. Ótimo. Ele completa. Não temos uma cidade tão grande. Opa. Curvinha. Então... Vai muito melhor. Aqui também. Então, aqui nós podemos terminar, é verdade, né? Ah, pronto. Pode ser aqui. Ótimo. Fecha pra cá. Fecha e abre ao mesmo tempo pra lá. Fecha, mais floresta. Pra cá. Essa água aqui. Aqui também tem que... Bom, se eu colocar água, teria que ser essa parte aqui. Mas aqui vai ter que ser trilho mesmo. Mais floresta. Trilhos, trilhos. Por que que eu não posso colocar o trilho aqui? Ah, tá. Porque ele fecha pra lá. Tá, tá, tá. E esse aqui tem que ser exatamente set. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu faço uma conexão de trilho em algum lugar, depois eu ligo na principal, né? Nada impede, né? E aí, Cris. Boa tarde, meu caro. Seja bem-vindo. É. Eu posso fazer isso. Isso é me aonde, né? A nossa cidade, ela ainda não é grande. Aí a gente pensa numa cidade grande e não pode fazer uma cidade tão grande assim. É complicado, né? Faz pra cá. Ok. Precisa completar essa missão aqui ainda. Ali vai tampar o trilho, eu não quero fazer isso não. Floresta. Meu Deus do céu, minha mão tá rogelando. Ok. Final do trilho. Perfeito. Fechou ali o final do trilho. Essa aqui é a curva de rio. Puts. Perfeito também. Fechou ali a parte da água. Parte da floresta. Mais pra lá. Parte da água. Parte da água. Quero tentar fechar ali. Ainda precisa da missão da água. Então, pera aí. Aqui precisa de mais... Precisa de mais duas casinhas. Fazer duas casas aqui. Vai ser meio difícil, né? Abre pra lá. Não. Para de abrir rio. Ah, não adianta nada. Vou se unificar pra ter que dividir depois. Opa, mais uma casinha. Eu vou fechar. Isso. Aqui ele estoura. Aqui tem que ser uma casa com finalização de trilho. Opa, uma casa. Fechou a missão. Ótimo. Podemos crescer a cidade agora. Acho que pode ser aqui, né? Ali, apareceu. Para descobrir uma peça especial. Aqui tem alguma peça? Não. Então vamos construir pra lá. Precisa de mais uma peça de 18 ali. E... É, mas pera aí. Essa peça aqui, ela sa... Aqui, pronto. Deixa aqui. Ela passa pra lá. Trilho, trilho. Ótimo. Preciso só de mais um reto aqui. Aí ele fecha ali. E um pouco as casas. Pode ser pra cá. O trilho que precisa de 17. Esse aqui me lascou. Cara, eu vou fechar aqui. Ah, perfeito. Eu vou fechar mais. Construir uma cidade pra cá. Completou aquela ali. Aqui ele não pode. Preciso de um pra completar ali primeiro. Vamos. Quatro. E... Vou fazer aqui. Opa, um trilho reto. Fechou aqui. Perfeito. Ó. Completamos, hein? Ficou bom, ficou bom, ficou bom. É preciso de uma casa. Eu não tenho missão de casa ainda. Ah, tá. Tá bom. Ou ruim, não? Eu tenho missão de floresta? Não. Então eu vou aproveitar. Não, não quero. Opa. Finalização. Ah, não. Mas se eu juntar aqui, eu cancelo a missão. Ah, sim. Não tem problema cancelar a missão. Até melhor porque... Ah, eu tô nem aí. É, perde, perde. Perde mesmo a missão. Tô nem aqui. Quero chegar naquela peça. Ah, não. Ah, não. Não. Olha essa peça, cara. Ela divide pra três. Aí você me lasca. Olha ele. E quarenta e sete peças, aí. Vinte e três trilhos. Aqui ele não pode. Aqui ele faz curva. Levar o trilho lá pra cima. Aqui também não pode. Casinha com água. Se eu fechar aqui... Cara, não. Tem muita coisa pra fazer. Aqui eu vou tentar fazer os dois se encontrarem. Quinze. Aqui não vai, né? Aqui fecha, mas cancela a missão. Doze. Aqui ele completa a missão dos trilhos. Opa! É isso que eu queria. Aqui, ó. Nós podemos completar esse trilho aqui. Ou também fazer aqui. Eu vou completar esse trilho aqui. Mais floresta. Curva. É bom desviar pra se encontrar aqui. E ainda completa aquela missão. Beleza. Aqui não dá pra fazer nada. Aqui eu vou guiar mais pra lá. Aqui eu vou tacar reto. Como é que eu vejo? Minha mão tá congelando. Pra lá. Eu sei, eu sei. Tá ficando desorganizado porque eu quero chegar logo naquela missão ali. Mas... Ó, 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 ó. Ó, o farol, o farol, o farol, o farol, o farol. Ali eu vou... Ali eu vou fechar. Eu acho melhor fechar. Ali, sinceramente, eu acho melhor fechar. Doze, nove, tem dois. Eu não posso esquecer de completar aquela missão ali embaixo. Ah, não, mas esse aqui é uma curvinha. Ah. Pode ser, melhor. E dois. Também não pode. Tá. Ó, floresta. Eu vou fechar isso aqui, cara. Não deveria, prefeito. Aqui, uma. Ótimo. Tá quase, hein? Ok. Pera aí, ó. Mais três ali. Eu vou completar logo isso aqui. Pera aí. Esse trilho aqui, ele vai dividir de novo. Pra cá. Lagoa. Pra cá. Ali eu quero que eles se unam. Mais seis da lagoa. Isso. Ahn. 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 Isso. Ali a peça que eu quero. Então, essa peça aqui, ela pode ser tanto para unir essas duas, quanto essas, quanto essa. Eu acho melhor aqui, ó. Quase lá, Alex. Quase lá. Lembrando que quem quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal, fique à vontade, tá? Vai com o vídeo da Twitch, pessoal. Ótimo. 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 O que é esse aqui? Ah, é o centro da cidade. Tá. E essa peça aqui Nós podemos fazer aqui ou aqui Quero terminar esse lado Tem quantos? Mais um ali? Fechou certinho Mais seis ali Não, aqui é melhor fechar Ali é melhor fechar Ali também é melhor fechar Então eu vou seguir pra cá Aqui eu vou me arriscar demais Fazendo isso Vou fazer isso aqui Trilho Quase completando outra missão também Aqui eu preciso de 80 na cidade Beleza, 55 Ali não Posso fechar aqui Aqui não Eu vou continuar mais ainda pra cá Mais 84 Cadê a nossa cidade? 23 Dário, eu acho que eu consigo conectar Essa cidade, aquela lá Eu vou fazer isso Eu vou conectar aquela cidade Aquela lá Outra curvinha Posso tentar finalizar Essa aqui, ó Opa Skin desbloqueada Sério? Sério? Sério, é uma assim mesmo? Skin? Skin, skin é assim tipo Sério? Skin? Tem uma coisa melhor não? Skin? Skin, 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 skin é? Sério? Sério? Cara, precisamos ligar logo essa cidade ali Calma Calma Aqui Ixi Ixi Ah, pronto Perfeito Tem skin em todo jogo Nada contra Poderia eu ter colocado Não Sei lá Uma coisa mais Peraí Aqui também fecha Eu achei muito legal Eles terem feito skin Não, mas Olha que legal Tipo uma fazendinha, né? Uma casinha com Negócio ali Ixi Aqui é mais 30 Cara Preciso completar essa missão Aqui fechou a cidade Ali fechou a cidade Não Ah não 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 divide Oh meu Deus Tá, vai Divide Eeeh Olha Skin que vale Aí Finalmente Aqui não dá pra fechar Vou fechar pra você aqui Não, mas Espera aí Se eu fechar aqui Posso fazer isso? Cara, eu preciso de cidade Só tenho mais 20 Não, eu quero chegar ali Eu quero completar a missão Olha, mas quantas árvores eu tenho que adicionar aqui Ah, mas essas eu não tô ligada Oh meu Deus Não Não Então ali eu vou Fazer besteira Ó, vamos lá 14 peças 14 peças Mais 5 Ótimo Isso Isso Beleza, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que você tem que completar aquilo lá Pra ele liberar totalmente Sabe Se não for isso também Pelo amor de Deus Difícil Está difícil Ai, frenei Ah, sério Tem que ser 60 certinho Ah, essa aqui eu não vou conseguir completar não 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 Ó, ó, ó Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Chegamos Bioma desbloqueado Fiord Ô, mano Estou fazendo 25 peças consecutivas Sem conectar nenhuma extremidade incompatível 25 peças consecutivas Sem conectar nenhuma extremidade incompatível E lá Entendi É Peraí Fecha o grupo Ué Entendi Ó Estamos longe Vou tentar estender a floresta pra cá Chega de trilho Chega de trilho Chega de trilho Não 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 posso fechar os trilhos assim Ih, rapaz Bom Água Vou fechar ali Floresta Perfeito Eu ainda preciso Fazer essa missão Já tá aqui Ah, 200 horas Já Ah, ótimo Perfeito 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 Tá Esse aqui Eu acho melhor Ficar aqui Esse aqui Ótimo Perfeito Isso Aê 27 peças Tem mais 3 missões ali Pra fazer Uma aqui Não é tão difícil Pronto Completei Agora Olha o tamanho Da floresta Ah, não Ah, sério Eu não posso Unir toda Essa florestinha Aqui, bicho Toda Essa Aguinha Ah, vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Aí aqui Eu coloco Aquela Essa estrutura Aqui Que junta a água E o negócio Mais 32 Olha o tamanho Da cidade Toda vez Que eu falo Cidade Eu penso Em Determinada Busca Obviamente As pessoas Velhas Conhecem Entendi Não gosto De nada Vamos fazer Um outro Lago Ali Pra cá Opa Ah, 10 Certinho Mesmo Aí você me lasca Né, filho Eu preciso fechar Algum lago Não Então Filhão Vou Fazer pra cá Faz floresta Ótimo Conectou Ali Floresta Canteira Ali Opa Pra cá 44 Precisa ali De mais 9 Perfeito Opa Tem alguma outra Estrutura Já Que estamos Liberando Ah, o shift Anda mais rápido Obrigado Não Foi só Essa Mesmo Provavelmente É bom Vamos tentar Ir para as Outras Extremidades Essa Aqui Cara Não 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 Essa Aqui É furada Essa Essa Aqui É furada Nossa Olha Esse trilho Tem missão De trilho Não Não Ah, pode ser Aqui A gente Mitiga Depois Nós Metegamos Manteigamos Olha o tamanho Dessa Cidade Cara Vamos ver Eu acho E É Posso virar Aqui 11 peças Não Não Eu quero Liberar Mais Coisas Será que Agora Fica Liberado Opa De mais 80 Árvores Tá quase Tá quase Oh 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 Pera Pera Tem mais Três peças Tem duas De água Ali Peraí 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 Vamos lá Vamos lá O que que tá completando aqui A cidade tá longe A cidade também A água também GG Ah não Mas tem Tem floresta ali Tem floresta ali Então beleza Ali eles se conectam Eu acabei de destruir A minha chance De fazer alguma coisa Ok Faz cinco peças Não 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 serão Sua vida Precisa de Dezenove Ali tem Trigo Não tem Nenhuma missão De trigo Outra Jurava Jurava Que tinha visto ali Não Vai acabar É O problema Foi isso aqui Essas peças Beijo Beijo Ah Não Nosso high score Ainda Ixi Nem sei Pensei que Tínhamos ido mais Assim que estiver conectada A peça vai revelar A situação A comunicação Vai divulgar Um desafio novo É Não Assim Ah O esquema É Verdade Eu Ainda Precisa Fazer o tutorial De novo Para liberar o moinho Eu me lembro Que o moinho Ele é uma peça Mesmo Que você coloca E ela não está desbloqueada Então A única coisa é o seguinte É Aonde nós vemos As peças Desbloqueadas Não tem Bom Beleza Acho que eu vou fazer Mais um episódio Depois Esse jogo é muito bom E ainda está no orgasmo Está recebendo atualizações Mas ok Vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, ou restações Curtiram, compartilhadas A inscrição do canal Fica a cargo de vocês Deixem os comentários O que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima